Música Música Mano Azagai Lisboa, meu puto Nilsson, Dico, Orelha Negra Assim como Eusébio O bebê Jesus no presépio Vamos conquistar o mundo em corações cheias de império Não importa se tu és feito ou de petão Se és um prédio, as rimas são tão delas Que vais de caixada a sério A sério, se não for com bays É concedério, não é preciso um exército Para derrubar um império Não é preciso muralhas para levantar outro império Que não é do sul nem do norte O nosso não tem hemisfério O nosso não tem mistério e não depende do ministério Das crianças para desenterrar sorrisos do cemitério Esta música tira cadáveres do necrotério Devolve a vida aos que pensam que a vida é só dinheiro Porquê que estás tão sério? Eu rimo como quero, não sigo qualquer critério Irmão, esquece o ódio, o amor é o remédio E viaja nas linhasinhas se queres ficar aéreo Venha quem vier com a guerra eu dou paz Há vezes que o sorriso congela e dói mais Mas eu sei que Deus é mais forte que Satanás E vai mudar até a sorte das pessoas mais Venha quem vier com a guerra eu dou paz Há vezes que o sorriso congela e dói mais Mas eu sei que Deus é mais forte que Satanás E vai mudar até a sorte das pessoas mais Já que os velos faço vida de Gaia, não E viram Zagaia, boanei a Jones, a Luz e a Luz e a Simbao Afinal, qual é a tua mano? Mano, a Zagaia é moçambicano, cabo-verdeano Quando cuspo, tenho duplo cano, causa o duplo dano Dá-me o visto que eu te dou o plano Tito Paris, depois, eu malangatano Fernando Pessoa, Zé Capão, sou muito africano Eu sou o que sou, sou um muro, não sou lusitano Mas sou musicano, nestas terras eu faço o Dagamo Marcas de pombal, se é um leão, não traçava o plano Então, dê-me um abraço e vamos juntos pelo oceano Escutando a marisa enquanto eu manhã-bano Toma um banho, sente aquela brisa e descobre que tu és africano Que eu sou europeu também, eu sou teu irmão E em nome do amor, o tenor, junta-se ao soprano Estou escutando o baixo e o alto, o faca, sou piano Então quem és tu para desafiar o soberano? Senhor dos exércitos que muda o dia e muda o ano Venha quem vier, com a guerra eu dou paz Há vezes que o sorriso congela e dói mais Mas eu sei que Deus é mais forte que Satanás E vai mudar até a sorte das pessoas mais Venha quem vier, com a guerra eu dou paz Há vezes que o sorriso congela e dói mais Mas eu sei que Deus é mais forte que Satanás E vai mudar até a sorte das pessoas mais Vida a crescer, papo, aqui no Serra E o nome é Sakai, a filha de Josh E da dor, gente, não siga assim mal Vida a crescer, papo, aqui no Serra Venha quem vier, com a guerra eu dou paz Há vezes que o sorriso congela e dói mais Mas eu sei que Deus é mais forte que Satanás E vai mudar até a sorte das pessoas mais Venha quem vier, com a guerra eu dou paz Há vezes que o sorriso congela e dói mais Mas eu sei que Deus é mais forte que Satanás E vai mudar até a sorte das pessoas mais